Vou te dar um papo, escuta o que eu te falo Grita nessa via, fecha com o São Gonçalo O papo é desse jeito, eu mando nesse instante Mas eu sou o G7, eu tô na roda de funk Então se liga no papo, parceiro, eu tô com sorte Eu sou o G7, eu vim lá da Zona Norte Se liga no papo, eu vou mandar na hora Agora o G7 vai cantar minha música nova Fontinho do Chris Brown, vai Vai, virei até dançarino, mano Virei até dançarino, hein Vai Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe, papai e mamãe Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe, conta pra elas, vai Don't, don't, don't wake, don't wake me up Aí Alexandre, eu tô vindo até dançarino Inventei esse, esse aqui não foi o Mazinho não, fui eu Esse aqui fui eu, hein, Mazinho Sou teu fã, hein Tem que ver ela no baile Estiga a rapaziada Don't, don't wake me up Deixa os homens malucos, ainda é debochada Mas eu sou sem vergonha O G7 é sem vergonha Já chega e lança pra ela Já chega e fala pra ela Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe, trabalharam bem a beça Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe, trabalharam bom a beça Papai e mamãe, trabalharam bom a beça